...fogar a bola na zona de tiro para que Riqui de pé esquerdo marcasse. O Neuchatel complicaria a situação a marcar um gol na Revoleira aos 13 minutos da segunda parte por intermédio de Suter, a concluir jogada de contra-ataque. Um golo fora, um empate, um motivo de preocupação para o Estrela. Mais rápido que do Ilho, Suter, de pé esquerdo, com um remate cruzado fora do alcance de Vital, repôs a igualdade. Vital saiu a fazer a mancha, simplesmente Suter, bem enquadrado com a baliza e com alguma felicidade rematou cruzado. A bola foi à base do poste e transpôs a linha de golo. 15 dias depois, em Neuchatel, os suíços, aos 4 minutos da segunda parte, colocaram-se em vantagem por intermédio de Suter. Abriam boas perspectivas para a sua continuidade em prova. Bom van, centro e Suter, com espaço dado por do Ilho, de pé esquerdo em rotação, marcou. Bom van, a linha, o centro e com boa execução de Suter, o chute para o gol. Num bom jogo de futebol, com o Estrela da Amadora em desvantagem, mas determinado em não perder a qualquer preço, o golo da igualdade surgiu a 7 minutos do fim. Um golo fantástico de Valério. Paulo Jorge, Miranda e Valério. Um centro primoroso de Miranda para o capseamento de grande espetáculo de Valério. Após prolongamento, a eliminatória decidiu-se por pontapés na marca de grande finalidade. Froadevaux falhou. Paulo Jorge fez 4-3. Egli, ao fazer o Neuchatel falhar pela segunda vez, colocou o Estrela depois de grande esforço e com todo o merecimento na segunda eliminatória da Taça das Taças frente ao Liajoá. Motivo para que os futebolistas do Clube da Reboleira dessem largas à sua grande alegria. Irá apresentar precisamente a mesma equipa que iniciou o jogo da segunda mão da primeira eliminatória em Neuchatel. Isto é, Vital, Rui Neves, Duílio, Valério e Dimas, Miranda, Abel Campos, Barotti, Marito, Paulo Bento e Abel Xavier. O árbitro vem da Alemanha, chama-se Ziller. Começou o jogo aqui no estádio Júlio Jorge, em Liège. Começou o jogo aqui no estádio Júlio Jorge.